Aqui é o André do Sweetin Brasil, infelizmente eu ainda não terminei o Fire Emblem Engage porque é um jogo bastante demorado, acho que tem mais de 40 horas Ainda estou ali pela metade do jogo, eu sei que ele tem acho que 26 chapters Eu tô ali no 13º, 14º Tô progredindo aí na história, devo terminar semana que vem provavelmente, tá? Infelizmente essa semana foi bastante ocupada pra mim tanto no trabalho quanto na universidade então eu joguei um pouquinho menos do que eu queria e também estou fazendo live todos os dias e todos os dias eu faço em média 2 a 3 horas de live então tem mais esse motivo, né? Porém, em breve aí, semana que vem eu devo trazer a review do Fire Emblem Engage, beleza? Então pra não ficar sem review essa semana eu resolvi trazer uma review clássica um jogo bem antigo aí que é o Stardew Valley é um jogo que, incrivelmente, eu não fiz uma review nele ainda e é um jogo maravilhoso, eu acho que merece uma review, tá? Bom, infelizmente, como todos os meus jogos estão guardados eu não tô com uma cópia física do Stardew Valley pra mostrar pra vocês mas não tem problema, porque a maior parte das pessoas só compra a versão digital mesmo então tudo bem Mas enfim, vamos falar de Stardew Valley, tá? O que é o jogo antes de começar a falar de gráfico, etc? ele é aquele seu joguinho de fazenda, né? o seu farm simulator da vida então ele tem várias coisas pra você plantar tem as seasons, tem relacionamento, tem casamento, tem filho tem tudo que você possa imaginar e além disso tem uma parte de exploração, de dungeon, de cavernas e itens pra pegar e etc então ele é um jogo bem completo pra um jogo assim de fazenda, né? Bom, vamos começar então falando dos gráficos, tá? Ele é aquele jogo estilão 16-bit, stop-down antigo, né? É o estilo artístico dele eu sei que muita gente não gosta do jogo por conta do gráfico e mais uma vez, né? Pra quem tá acostumado com jogos como Harvest Moon até mesmo o Harvest Moon de Playstation 1, por exemplo que já tinha uns gráficos um pouquinho mais arrumadinhos, né? Olha pra esse jogo e não curte, certo? Porque fala, poxa, velho, mas é um jogo tão novo e esse gráfico tão velho, né? E beleza, eu entendo que tem gente realmente que não gosta do estilo artístico do jogo, né? Nessa pegada de 16-bits Eu particularmente adoro esse estilo gráfico e eu acho o jogo bem feito, tá? As animações são bem feitas, as cenas são muito legais as cutscenes são muito bem feitas Eu acho o jogo bonito, eu acho que tem muita coisa pra fazer e eu compreendo quem não curte esse estilo gráfico e vai optar por não jogar mas eu acho o jogo bonito porque é um estilo que eu curto, né? Eu gosto desse estilo gráfico, tá? História, né? Ele é um jogo assim que não tem meio... Tem assim, vamos dizer, tem algumas histórias ali, né? A história dos personagens, conforme você vai aumentando a sua afinidade com ele você vai sabendo um pouco mais de cada personagem Você tem a historinha assim de, ah, de por que você começou a fazenda e você tem a história ali, tipo, das cidades, né? Você tem um modo história muito básico ali pra você dar prosseguimento e liberar todas as coisas, tá? Mas assim, é uma coisinha muito simples muito... assim, muito... Não vou falar que é inútil porque agrega mas é algo assim completamente ignorável pra muita gente É legal que tenha uma pequena historinha ali mas também, assim, não é o foco do jogo, né? Jogos de fazenda geralmente não focam na sua história, né? O foco do jogo é com certeza a gameplay É legal que tenha uma pequena história que tenha um pequeno modo história ali no comecinho do jogo, né? E você completa essa parte da história muito rápido e o jogo, ele é muito mais longo do que isso, né? Por ser um jogo de fazenda, realmente não tem fim Ah, então é legal que tenha ali uma historinha ali mas é uma historinha bem bobinha, assim, também não tem muito o que se preocupar, tá? Vamos falar da parte principal do jogo aí que é a jogabilidade, né? A versão do Switch tá rodando muito bem ele sofreu alguns problemas com updates, etc que tava bem bugado, mas hoje em dia já foi consertado então não é mais um problema Então, assim, você tem três lugares que você pode explorar no total, né? Você tem a parte inicial, você tem o deserto e tem uma ilha, tipo, no meio de uma floresta, né? Tipo uma floresta mesmo, um jungle com vulcão e etc então você tem três áreas essa área do vulcão e etc você pode plantar coisas ali então ela tem parte de fazenda também caso você queira, tipo, como se fosse uma nova parte do jogo, né? Você pode chegar lá e começar a plantar e etc focando no descobrimento daquela ilha propriamente, né? Então, como eu falei, é um joguinho de fazenda então você tem que pegar semente melhorar seus equipamentos plantar vender as suas frutas os seus legumes, etc pra ganhar dinheiro aí você utiliza esse dinheiro pra melhorar sua casa melhorar sua fazenda você tem um lugar ali pra você plantar só no inverno você tem muito crafting pra fazer muitos itens que você pode desenvolver você pode pegar você tem animais pra você comprar então é um jogo de fazenda bem completo, tá? você vai ter que juntar bastante madeira bastante pedra e etc e ir melhorando os seus itens, né? ir pegando minério ir indo na dungeon explorando a dungeon que nem eu falei você pode craftar muita coisa você pode avançar o jogo na sua própria velocidade, né? o jogo que não te incentiva a ir muito mais rápido do que você queira e, cara, assim pra você fazer 100% é um jogo pra mais de 100 horas assim, fácil, tá? você pegar todos os minérios escondidos você pegar todas as frutinhas espalhadas pelo mapa você pegar todos os itens você pegar sei lá, você casar com a personagem ou levar o nível máximo de coração de todo mundo pro 8, né? porque depois do 8 aí sim você vai pro casamento, por exemplo então até você fazer todas as coisas disponíveis tem muita coisa pra explorar no jogo, né? tem personagens que você vai desbloqueando com o tempo coisinhas que você vai desbloqueando com o tempo equipamentos pra você pegar em áreas novas tem os peixes lendários que você pode pescar então assim, o jogo tem muito conteúdo, tá? lembra bastante quer dizer, não bastante, né? mas lembra um pouco o Harvest Moon de Playstation, né? que é o Back to Nature, por exemplo porque tem esse negócio dos peixes, né? escondidos, o minério e etc é claro que no Back to Nature não tinha dungeon, né? no Stardew Valley tem então tem luta, tem equipamentos você faz armas, você faz espadas pra derrotar os inimigos né? armaduras se bem que não é armaduras, né? tipo os anéis que você tem, etc pra melhorar o seu pra melhorar o seu ataque sua vida e etc então é um jogo bem completo, tá? e tem muita, muita coisa pra fazer mesmo mano, assim a gameplay desse jogo é o ponto incrível dele, tá? a gente viu muitos jogos tentando copiar principalmente esse negócio do crafting e não funcionou muito bem então, por exemplo teve o Story of Seasons Pioneers of Olive Town que ele tentou fazer esse negócio dessas máquinas, etc que o Stardew Valley fez muito bem porém ele não soube implementar isso de uma maneira muito boa e aí o jogo ficou muito chato ficou cheio de maquinário o tempo todo tipo, não tem a parte da fazenda mas é só um monte de máquina né? então assim, o Stardew Valley ele tem essa mistura boa de bastante crafting bastante equipamentos pra melhorar os seus itens pra você vender pra um preço mais caro ou simplesmente pra você utilizar depois e pra craftar coisas mas também aquele início da fazenda que é muito importante assim, porque você começa um jogo né? então e o jogo ele é relativamente difícil pra começar até você engrenar e começar a fazer dinheiro e demora um pouquinho e vai, como eu falei vários jogos tentaram copiar essa pegada do Stardew Valley e nunca conseguiram porque ele é muito único e ele faz isso muito bem ele foi muito bem pensado ele recebeu updates durante muito tempo então é claro que eles chegaram numa fórmula hoje que é muito boa então quando simplesmente alguém tenta copiar e fazer algo parecido ou se basear nele não consegue fazer isso muito bem certo? bom, vamos falar do preço então, né? quanto custa Stardew Valley? Stardew Valley é um jogo muito barato custando apenas R$25,00, tá? ele tá disponível na eShop do Brasil um jogo que tá em português também ele custa apenas R$25,00 é muito barato, tá? é... pô, R$25,00 pra um jogo de mais de 100 horas é pechincha, velho é pechincha literalmente pechincha você tá pagando é... é... R$25,00 por hora de gameplay sabe? assim, é um negócio absurdo, tá? bom, vou pra minha nota do jogo minha nota custo-benefício cara, eu acho o Stardew Valley é um jogo quase perfeito no que ele se propõe a fazer, tá? ele... assim, não tem muito de inovação tá? é... que nem eu falei é legal esse negócio das máquinas e etc mas o modelo da fazenda com os relacionamentos não é novidade isso já existe há muito tempo e ele é um jogo 16-bit stop-down que eu entendo que muita gente tem um certo preconceito principalmente pro dia de hoje, né? se você comparar o Stardew Valley com o Harvest Moon ao... é... Back to Nature de Playstation 1, né? o Harvest Moon Back to Nature ele... ele é mais vibrante ele é mais bonitinho ele é mais bem acabado certo? e é um jogo de Playstation 1 entendeu? mas é claro quando você pega conteúdo não dá pra comparar o Stardew Valley tem muito, muito muito mais conteúdo que o Back to Nature assim, é... não tem... cara, não chega nem perto da quantidade de conteúdo que tem então assim é um jogo que tem muito conteúdo e eu entendo que o gráfico pode atrapalhar algumas pessoas mas ele tem várias coisas interessantes que nem eu falei assim, ele não evolui tanto nos jogos de fazenda que você conhece, né? porque ele é muito básico nesse aspecto a parte mais legal dele é esse aspecto da dungeon que também não é novidade porque os Rune Factory já faziam isso também há mais tempo, tá? mas o crafting e como tudo como tudo isso é colocado junto ele é meio que que vai é um pouquinho acima dos outros jogos nesse aspecto porque tudo se encaixa muito bem então a minha nota pro Stardew Valley é um 9, tá? eu não acho que ele é digno de um 10 porque que nem eu falei ele não é tão inovador assim ele traz muita coisa legal mas é... claro, né? depois recebeu muitos updates ao longo de muito tempo a primeira versão dele pra mim seria tipo um 8 porque ela faltava conteúdo mas hoje em dia a versão definitiva do jogo com certeza tem muita coisa pra se fazer então 9 é uma nota muito mais do que justa, tá? minha nota custo-benefício cara, velho é 25 reais um jogo que tem muita coisa pra fazer é uma barganha assim tipo não... assim é... cara esse preço não dá pra entender como é que esse jogo ainda é tão barato ele já poderia ter se esse jogo tivesse 50 reais 60 reais se esse jogo tivesse 100 reais você ia pagar e falar pô, legal paguei 100 reais no Strade of War é um puta jogo o fato dele estar 25 é o que torna isso incrível então pra mim a nota custo-benefício é sem dúvida 9,5 eu acho que você tá literalmente roubando a empresa pagando apenas em 5 reais nesse jogo porque não é possível que um jogo desse calibre seja custando apenas em 5 reais e quando você compara ele nos outros jogos da mesma faixa de preço você vê a diferença brutal de conteúdo que tem em Strade of Valley comparado com vários outros jogos do mesmo nível e com jogos muito mais caros que ele a gente viu aí o Unifactory 5 a gente viu o próprio Pioneers of Olive Town e outros jogos aí dessas empresas que são muito maiores que vendem jogos a 200 250 reais e esses jogos não são melhores que Strade of Valley pra você ver a qualidade que o Strade of Valley trouxe pra esse gênero então pra mim sem dúvida 9,5 é merecidíssimo o custo-benefício desse jogo vale a pena conhecer Strade of Valley? se você curte jogos de fazenda eu acho que provavelmente você já jogou porque essa review tá saindo muito atrasada mas assim não tem o que falar esse jogo é fantástico é um gênero meio de nicho que eu entendo que muita gente não curte o gênero e por isso não vai jogar mas se você tem qualquer interesse pelo gênero ou se você não conhece e quer conhecer o gênero por 25 reais assim não tem motivo pra você não tentar não testar esse jogo eu entendo que a cópia física custe muito caro porque ela é uma cópia física rara então você não vai conseguir ela muito barata mas mano se é só pra conhecer o jogo vai na shop paga 25 reais e aproveite porque no mínimo no mínimo no mínimo você vai gastar olha com muito a vontade no mínimo 40 horas tá mas assim pra fazer o jogo inteiro você vai gastar mais de 100 com certeza mas é isso gente vou ficando por aqui a gente se vê em breve valeu falou um abraço até a próxima fui